Salve, salve família Pertestat! Voltamos com Spider-Man FrangerFull FrangerFull galera Vamos estrear o Rhinoceronte O Rhinoceronte O que eu pensei que ele poderia fazer com o Rhinoceronte Deu bastante trabalho para pegar Um dos chefes mais difíceis do jogo até agora Um dos chefes mais difíceis do jogo até agora Oh Spider-Man, isso não é possível Computer As scans iniciales indicam um crescimento incrível No índice de Phantoms de Symbiade Em mais de 25% Mas, o sandstorm Já tornou nosso equipamento inoperável E nós não conseguimos verificar esta leitura Mas, assume que é certo Os Phantoms estão mais fortes Isso significa que quem está fazendo Estão melhorando Realmente Algumas datas primeiras indicam que Os Phantoms Se permitem chegar a um índice de Symbiade De 100% Poderia ser inestopável Agora, nós iremos derrubar-se Assim perto da zona de caixa Como a Estorma permitirá Um... Alguma notícia ruim O Sandstorm É possivelmente O pior é o Sandman O Sandman O Sandman O seu corpo é composto De um composto de partículas orgânico Ele pode absorver Mássaros E criar armas destrutivas Este dia Só continua a ficar melhor Não é? Vai ser ainda melhor Quando você voltar em uma peça Boa sorte, Spider-Man Mas esse dia fica... Não para de ficar melhor Não é? Vai ficar melhor Quando você voltar inteiro Sim Difícil isso aqui Mas a gente vai encarar Ok Ok Olha o Rino aí Nossa Você é grande, hein? Boa Eu não acredito que estou na verdade Na Egito Isso é tão legal Eu não acredito que estou na verdade no Egito Isso é muito legal Vamos lá Essa é a mistura do Spider-Man com Egito Beleza Eu sou muito grande E desengonçado É Eu também consigo ser bem desengonçado Mesmo sem ser grande Quase Nossa, quase que a gente Faz uma porrada estratosférica aqui Beleza Quem é esse bicho? Eu não sei quem é Mas a gente vai ter que matá-lo Spider-Man, você precisa saber isso Você precisa segurar o peco Ou até um fantasma Se estiver Completamente amarrado Nas redes Vamos ver Tá interessante Use só força Vai embora Não, não. Será que essa percadinha é para lá? Será que essa percadinha é para lá? Será que essa percadinha é para lá? Chega mais. Está caindo ali. Caiu, pronto. Esses aqui estão resolvidos. Próximos. Passar pela ponte. Será que é para cá mesmo? Nossa! Beleza. Esqueça todos eles! Nós conseguimos, Spidey! O que temos para cá? Vida! Opa! O negócio explodiu na minha mão! Tô louco! Certo! Vai embora! Tchau! Esse cara não morre! Foi! Beleza! Aí! Opa! Para ativar um inimigo forte, a gente usa ataque combinado. Vai agora! Pode usar já! Vai! Hehehe! Tomem! Que maravilha! Que maravilha! Da hora! Muito da hora! Que espetáculo! Que fofo! Isso não vejo bom! Ele é muito grande! Que que é isso? Impôs respeito. Deixou. Nossa! Vem, Chefão! Deve ter algum poder? Não tem nada! Vou dar um mega damage aqui. Nossa! Ixi, você foi pra onde? Espaço! Foi pra lá de Marrakech, tadinha! Soca! Caramba! Coragem! Isso! Nossa, que cara chato! Invencibilidade! Aproveita enquanto dura! Aproveita enquanto dura! Aproveita enquanto dura! Aproveita enquanto dura! Batendo o cidadão aqui! Que chato! Pena que não tem mais! Não! Não! Tô desempoderado! Ah, não cai não! Caramba! Caramba! Vai! Acatou! Ae! Tchau! Ótimo! O fim! A gente ganha, você perde! Acabou! Tchau! Pra cá! Tá! Bom trabalho! Ai! Matou, é? Eita! Bastante! Tchau! 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 Combo Lá 2! Tchau! 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 Combo de 2 Ah, eu estava tendo divertido! Sincere! Sim, senhor! Tem que haver um caminho! Ah, eles ficam jogando! É... Invencibilidade! É, agora que era... É... Sem dúvida! Aquele poderzinho que a gente usou! Não, não! Não, não! Seguro bem que você mata! Segura bem que você mata aí! É isso! Explodido com os inimigos Vocês são chatos A gente bate mesmo A gente bate mesmo Caramba, mas é muito? É Ah, vai plantar Você também, dá licença Dá licença, tchau Isso, olha o que tinha aí Ah, pronto, tá resolvido Caramba Será que falta alguma coisa aí pra explorar? Acho que não, né Ok Vamos descer Nice Uh oh, isso não vai Nossa, esses cantalas possam Fim chato Tem o que fazer não, rapaz Opa Nossa, são chatos, são chatos Ai Foi Oh, filho do barco Vai Opa Tchau Quase Vai Eu acho que essa rua vai sair da cidade Agora a gente vai conseguir sair da cidade Ativando essa ponte aqui Queria que sim Baixou Não 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 aqui opa tem que arrebentar esse negócio Eu vou continuar com segurança. Eu vou continuar com segurança. Eu vou continuar com segurança. E daqui vamos. Não. Vamos embora. Vamos fazer isso. Invencibilidade. Quem apertou? Acho que fui eu sem querer. Foi você. O problema já foi resolvido. É interessante. Não. 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 Ah. Fala. Estava tendo uma boa parte. Ah. Que pena. Tava me divertindo. Espírito. A porta. Tava me divertindo. Tava me divertindo. Tava me divertindo. Tava me divertindo. Três hélices de DNA. Bastante ponto. Opa. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gostei. Vocês gostaram? A gente espera que sim. Vocês estão gostando. Não esqueça de deixar uma super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Atenção aos favoritos, deixando um super abração Até o próximo vídeo de Spider-Man e Franger of War, galera É isso aí, turma Tchau, tchau Tchau